Continue sonhando! Olha, eu posso te dar um conselho no dia de hoje? Continue sonhando! Ainda que as pessoas disserem que o mundo está acabando, coisas ruins estão por vir, que os seus sonhos não serão realizados, continue sonhando! Ainda que passar por momentos difíceis em sua vida e chegar a imaginar que nada voltará ao normal, continue sonhando! O cineasta Rui Guerra contou que, certa noite, estava conversando com uns amigos numa casa no interior de Moçambique. Aquele país estava em guerra, de modo que lhe faltava tudo, 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 desde gasolina até a iluminação. Então, isolados dentro de casa, para passar o tempo, eles então começaram a falar sobre o que gostariam de comer. Cada um deles foi dizendo o prato preferido, até que chegou a vez de Rui. Eu gostaria muito de comer uma maçã. Disse Rui, sabendo que era impossível encontrar frutas naquela ocasião. Mas, naquele momento, naquele exato momento, eles escutaram o barulho. Após o barulho, uma reluzente e suculenta maçã entrou rolando na sala e parou bem em frente a Rui Guerra. Todos ficaram impressionados com aquele feito. Como poderia ter acontecido aquilo justo naquele momento? Mais tarde, Rui descobriu que uma das moças que viviam ali naquele mesmo prédio tinha ido buscar frutas no mercado negro. Então, ao voltar, por não ter energia e não poder subir de elevador, ela pegou as escadas. Mas, de repente, levou um tropeção e caiu. A sacola de maçãs que havia então comprado abriu-se e uma delas rolou-se lá dentro. Você deve estar pensando e isso só pode ter sido uma coincidência. Bem, mas isto seria uma palavra muito pobre para explicar uma história tão singela e tão especial nos tempos de hoje para cada um de nós. lembre-se, continue sonhando e desejando, pois os seus sonhos e desejos podem ser realizados quando você menos esperar. acredite no Deus do impossível. Tenha fé. Tenha fé, pois com certeza mais cedo ou mais tarde Ele irá realizar o impossível em sua vida. leis para de eu ous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto